Um, hein? Meu Deus, o tal do vermúdo tá caído ali. É, Domérico, ele tá azedando, azedando o pé do frango aí. É, é o que a gente falou no primeiro tempo, né? Os caras entraram mesmo pra derrubar essa porra aí. Aí ficou na cara, né? Já ficou na cesta. Tem correteiro aqui, põe correteiro, hein? Tem, põe correteiro aí, põe. Nossa, hein? Olha aí, hein? Palmeiras perdendo um pouco o Chiba em casa. Meu Deus do céu. Agora sim pode pressionar o Luxemburgo, né? Eu quero que ele vá embora, pelo amor de Deus. Porque eu sou flamenguista, mas eu não quero ver o Palmeiras jogando mal, não. Esse mãe aqui tá com gra... É, até o menino que é flamenguista tá com dó demais. É, o pequeno funkeiro, o pequeno funkeiro. Quando o flamenguista fica com dó do Palmeiras, o negócio tá feio pra nós. Quem sai aí, Zé? Eu posso falar a verdade? Eu quero que se dane quem sai.